E aí galera do YouTube, nossa que mapa doido velho. Esse mapa é maluco, cara. Não dá pra ficar naquela montanha ali em cima, mano? Pô, o cara quer subir na montanha e ficar atirando os caras de lá. Exatamente, mano, eu sou camper. É, esse mapa aqui é mais torto que sei lá o que. Cara, que eu tô dentro do objetivo basicamente assim, dentro do mapa. Caralho, por que que eu não saí do drone? Como que sai do drone? Ah, ask. Não tá saindo o drone? O meu abre a câmera no 4. Tá falando que é 5, mano. Tô apertando o 5 e não vai. Ubisoft. Será que você quer? Resolve. Resolveu? Tá bom, eu saí do drone, né? Tá pronto, tá pronto. Tá bom, joga aí pra... Não, na verdade não. Eu tô no drone ainda, cara. Eu não consigo sair do drone, velho. Mano, eu não tenho nem ESC, velho. Eu não consigo fazer nada, ó. Primeira partida do mapa novo, já vem com essa merda bugada. Eu não consigo fazer nada. Eu só vi o Hugo morrendo ali. Pô, eu vi ele que tá sendo atracada por Black Dragon. Filha da pra atacar a vida da sua mãe, desgraçado. O quê? Você falou? O cara tá atacando a minha vida aqui no Clash of Clans. Ah, tá. Ah, ele se vingou, corno. Só porque eu ataquei a vila dele. Só porque eu ataquei a vila dele, como se fosse pouca coisa, atacar a vila de alguém. Caraca, que corno de conexão serdoso é você. Só assim, não começa não, que eu vou jogar você no lixo, hein. Mano, vocês acreditam que a gente tá 17 minutos tentando jogar? A gente não conseguiu jogar ainda. Ah, vai ter 100 pra jogar de 38, no jogo crashou de novo. Vai tomar no carro. Ah, para, sério. Não é possível. Eu não estou suportando mais. Eu entendi mais ou menos. Eles te avistaram. Peguei o defuso aí. Pegando carregadores. Tá vindo ali com o Bunch. Na porta. Morreu. Ah, me pegaram, João. Olha, para o outro lado. É, me mataram também. O cara... Ah, ele me viu antes, mano. Nossa. Putz, eu não vi ele, velho. Oh, tá geral ali, filho. Tá mesmo, entrou tudo. Que isso, João? Oh. Não dá. Não dá tempo. Ô, João, você vai gastar dinheiro nesse jogo, João? Eu comprei o passo. Ah, o João é... Primeiro passo que eu compro. Primeiro passo que eu compro. Toda hora esse maluco é cheio de dinheiro esse maluco, hein, mano? É igual o Hugo. É igual o quê, cara? Papai e mamãe paga tudo, hein? É. Ah, tá bom. Tem assim que é assim. Só eu que tenho que trabalhar igual um fodido para poder conseguir as coisas. Até hoje eu não tenho o P5. Ué, eu trabalho e não tenho o P5. Você, vocês dois, vocês dois não trabalham e tem. E aí, como é que faz? Como é que faz? Ela tá me tirando. Que isso, mano? O cara não morre, não, mano? Fica frio aí. É o gelado, mano. Caraca. Fica frio aí. Caraca, mano. É aí. Atira no negócio que ele... Olha, o meu 38 ficou congelado, velho. É, congelado mesmo. Ô, caramba. Olha a minha vida. Aham. Olha a minha vida. Não, olha, você tá com metade na verdade da vida. Eu tô com 18. Ubisoft, porque você foi tirar as granadas cozidas, Ubisoft? Por quê? Qual é o sentido de você jogar uma granada e torcer para ela matar alguém? Tem um escudo aqui comigo. O que é esse cara, mano? Pintrei, pintrei. Achou o cara vindo aqui atrás, velho. Tamborou comigo. Eita, Vino. Fudeu. Só deixa ele passar. Só deixa ele passar. Calma aí, tá vindo um marco aqui, mano. Nossa senhora. O Ubisoft estourou, mano. Nossa, ele tá vindo um desespero. Eu tô indo consertar. Cadê? Tu vai ver. Não é, Igor. Tu vai ver. Ô, xaropim, xaropim. Dá uma contenção aqui, mano. O cara tá me marcando aqui na janela. Vem cá, xaropim. Eu só tô com 38, mano. Vem cá, xaropim. Dá uma contenção aqui, mano. Ele tá me marcando. Vem cá frio aí, mano. Vem cá frio aí. Obrigado, obrigado. Falei? Eu tava me marcando nesse corno. Entrou, entrou. Ah, eu troquei de arma na hora, animal. Tá te ganho. Eu tô te ganho. Mas que o... O que o... 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 O João tem que fazer. A gente que ele vai... Eu vou, mano. O Igor vai atrás e o... O João vai atrás e o... O João vai atrás e o... Eu vou, aonde? Você vai na frente do João. Eu vou na frente do João. E atrás de você. É isso. É isso. Ah, esse vídeo não tá muito bom, não, mané. Eu acho que eu vou upar esse vídeo no outro site. Esse site aqui não é apropriado, não. Tem que marcar mais 18 anos com o coração. Não, vou apropriar lá no... Vou, 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 vou upar lá no Brasil, lá. Porque a propaganda é do Brasil no meu vídeo. Deixa eu ver. Granada. Será que ela mata? Mata, não. Olha lá. Se explodir no cara, mata, né? É, na verdade, o boneco tirou o pino já, né? Então, aqui, ó. Ó, tira o pino. Vem cá, chiquei um pack-me aqui. Pô, mas e aí, cara? Como é que eu vou matar alguém na granada assim? Você não pode cozinhar, basicamente é isso. Não, mas não tem graça. Eu vou jogar a granada, a pessoa vai ver a granada e vai correr dela. Bora, bora o gola, bora o gola. Regaça o gola, é aqui, hein? Tem um cara abrindo aqui, um cara abrindo, cuidado. Caraca, jogaram a C4, eu fiquei desesperado aqui, mano. Era de quem isso aí, mano? Não sei. Tá vindo o cara aqui, o gola, tá vindo o cara aqui, o gola. Tá vindo o marco, cuidado. Deixa ele vir, deixa ele vir. Você pisou no prego, sai daí, mano. O gola entrou com tudo lá dentro, mano, que delícia. Agacha, você vai bater no pé. Ai, eu tô preso. Toma, Igor. O pateta cozinha na granada aqui. Ah, eu vou lá pegar ele, vou lá pegar ele na 12, vou lá pegar ele na 12. Peguei, tá aqui. Falta um, falta um. Ah, me explodiram. Vou dar uma arretada nele. Ah, Hugo. Eita, calabresa. Ah, do nano. Ah! O que que é isso que tá na mão, mano? Caramba. É uma bolinha. Ô, ô, Igor. Ô, Igor, se liga. Esse Hulk parece uma... Parece um... Um touro. Um rinocerante. Aí, Igor. Pô, o Igor também entrou na fria, velho. Ai, eu entrou, né, o gol, velho. Os caras tão chegando já. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aberto, tá aberto? Tá aberto, tá aberto. Vai vir aqui, ó. 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 Tá também. Vai vir nada. Fake news. Caraca, o capitão tá... Tá do meu lado aqui, do meu lado. Cadê o capitão? Tô morrendo aqui, tô morrendo aqui. A pessoa tá na escada principal. A pessoa vai dar certo a minha estratégia aqui de novo. A pessoa localizada pelos inimigos. A estratégia do Igor. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Tênis. Vou. Lá vem, Omar. Quebrou a janela. Ah, eu fui burro, mano. Eu tava procurando o cara. Cadê, Marco? Não tem certo. É esse cara que quebrou a janela que me matou. Tô me ouvindo, que eu ouvindo aqui. Tá no bom e rodando. Não tá aqui, não. Tava no banheiro. Tá dando uma volta, né, mano. Cagão, cara. Toma. É um monitor, mano. Um meia cinco. O cara tá donando. Ela tá aqui em cima, migão. Pega esse aí. Pega esse que tá em cima. Ele vai subir. Cara, não tem que acreditar. Desse, eu vou um safão. Subiu o que é esse? Um cara tá em cima. Toma. Eu tô preso aqui embaixo. Não tem que ficar aqui. Ah, ele tá aqui na porta do seu esquerdo, ligão. Porta do seu esquerdo. Cara, ainda? Deve tá. É um greve. Socorro, que susto, mano. Cara, como assim? Nossa, ele me matou na sorte, velho. Ela tá aqui, pô. Ela deu um tirão na minha cara aqui, só que não pegou. Então ela subiu pra cá, TV. Certeza daqui. Vou ligar de novo, vou ligar de novo. Nossa, me drogaram. O daqui, tá na escada. Atrás, só da vocês, não. Atrás do C, atrás do C. Peguei. Olha, esse bicho, ele fica parado. Deixa eu pegar a câmera, deixa eu pegar a câmera. Aí não é, a preta não? Ah, vamos plantar logo esses defios aí, mano. Tem o cara aqui no piano. Desativador. 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 É um doc, mano. O que que é ali, velho? Tinha um cara se arrastejando ali, mano. Eu queria pegar ele, mano. É ele mesmo. Esse cara tava se arrastejando, velho. Não, pô. Não, 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 cara. Aqui sim. Tá, então vamos no outro. Ah, ué, você tem outra? Tenho. É porque ela vem em C4, mano. E aí, a gente morre. Bora morrer, cara. Vai vir C4 de baixa volta. Vai lá, John. Vai lá, John. Tá com medo de que ir, John. Vamos morrer. Vai, vai, vem, vem. Vambora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Nossa. Ah! Eu matei o John. Ah, eu tava mandando a granadinha. Olha. A perna do cara ali. A perna do cara ali, mano. A perna do cara ali, mano. Finaliza ele. Oh, meu Deus. Esse cara é maluco, mano. Ah, não. Pelo amor de Deus. Mano. Bora, bora. Vem. Sobe, 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 sobe. Vem, 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 Duque, vem, Duque, vem, Duque. Vem, Duque. Vem, Duque. Zueira, Duque. Vai vir um seclaro, bora. Não vai dar. Ah, esse é o Blitz. Ai. Opa. Só um cinto que morreu. Eu avisei. Eu, eu, eu avisei. Mano, o Jules ficou um bagulho, velho.